E aí galera, beleza? Tô aqui pra o primeiro motovlog do canal Muito chave aqui com a nossa Tijotona, moleque Já dá um grau só pra Só pra, ó, ó o grauzinho Ó o grau, ó o grau, ó o grau É moleque, tamo de tijoteira Moleque Vamos para o motovlog Tô indo ali Na casa do meu pai Motona O trânsito Tá apertado, hein, cara Trânsito aqui de São Paulo Isso é louco Vou dar mais um grau Ó, ó, ó Ó o grau, fi Ó o grau, ó o grau Sai, velho Mete um grau na BR Sabe que nós é chave, fi Xjoteira, véi Que meu pai me deu aí de presente, fi Completei aniversário hoje Meu pai me deu essa Xjote aqui, véi Vou tá mostrando uma foto dela aí, galera Pra vocês verem ela Xjoteira Tá muito top, fi Tá bom Fortaleza pra mim é Deus É o novo império Trânsito tá foda, véi Trânsito tá foda Ó o grau, ó o grau, ó Ó o grau aqui, ó É, moleque Já levanta, mano Trânsito tá foda, véi Aqui Vamos acelerar aqui, fi Tomar cuidado aqui na BR Mano, a Xjota tá berrando muito, fi Fazendo muito barulho Chamando atenção aí Tentar dar um grau aqui no meio do trânsito, fi Que sabe Ó, ó Ó o grau, ó o grau É, moleque Grauzão chavoso aqui, fi Foda que já tá começando a chover, véi Já tá lá brinando, fi Mais um grau aqui, ó Só pra terminar nosso motovlog, fi Já tá lá brinando aqui no bagulho, fi Cê é louco Então é isso aí, galera Mais um motovlog aqui O primeiro motovlog aqui do canal Foda Vou dar mais um grau aqui, ó Só pra terminar com chave de ouro aí, ó Chave de ouro, moleque Só vai, fi, ó Ó, ó Pra terminar com chave de ouro Nosso motovlog Então é isso aí, galera Se gostou, deixa o seu like Se inscreve no canal Se vocês quiserem mais motovlog Como esse Deixem aí nos comentários E fui Ela tá com uma ressaca Dor de cabeça que não vai embora Eu tenho uma coisa que eu sei que tu melhora Toma, toma Toma de piroca Toma, toma Toma de piroca Toma de piroca